Quinta-feira, José Garbelino em Cambé contra o Arapongas às três e meia. Depois, parece que pintou uma dúvida aí. Exatamente. É o sete. O Marcelo tinha invertido aí, tinha falado Cambé em Arapongas, mas é o contrário, tá certinho. É o Arapongas em Cambé. Mas eu quis te confundir mesmo, é pra ver se você tava esperto aí. Mas você tá esperto. O jogo é em Cambé contra o Arapongas. Então a equipe continua a mesma, um trabalhando e três tentando derrubar. Três tentando derrubar, penalti! Penalti! Na marca de 37 jogados do primeiro tempo, penalti! Pela direita, velocidade no ataque. Ícaro soltou de primeira pra entrada da área. André Carlos dominou. Foi atropelado por trás. Penalti, Marcelo. 38 jogados. Você acompanhando aí em close. Pra bater na bola, André Carlos. No centro do gol, Thiago Igor. André Carlos, atacante número nove. Pode ser o primeiro gol do Arucou. Partiu! Gol do Arucou! Esportes Brasil! DNA japonês. Coração brasileiro. Categoria de André Carlos. Pra fazer a festa do torcedor que começa a se apaixonar por esse time. Abre o placar no estádio regional Willian Davis. Na marca de 39 jogados do primeiro tempo. Como manda o manual! Ouvir o efeito. Isso é diferente. Alefe, camisa 11. Escanteio. Levantou no segundo pau. Subiu a retaguarda. Agora o Vitor Grandalhão tirou. Mas a bola tá viva na entrada da área. É pra Ícaro. Ele domina. Perna esquerda de costas pro gol. Rolou pra trás. Pra pintar o segundo. É pra fazer. Tira o zagueiro! E em cima da linha André Carlos deu um teco e muito leve. Vitor em cima da linha. Sem goleiro. Tira. Quase o segundo gol. Joga a bola, Aruco. Bem pra cima a equipe do Aruco seria um golaço. Mas se ele domina, ele tinha mais chance de fazer o gol. Podia até ter dominado. Mas vida que segue. Escanteio pela direita. O Alefe faz nova batida, Marcelo. Terceiro escanteio consecutivo. Marca de 43 jogados do primeiro tempo. Tá 1 a 0. André Carlos de pênalti. Marcou os 39 pro Aruco. Bota a pressão. Vai pra cima. Alefe. Camisa 11. Segundo pau. Marca do pênalti. Passou por todo mundo. Defesa aberta. Pintou o gol. É pra fazer! Gol! Gol do Aruco! Bola na rede. Alex Rocha. O lateral do outro lado. Número 2. Pegou de perna direita. De primeira. Inapelável. Tiago Igor ficou olhando. Alex Rocha. Bota a pressão. Vai ter festa no AP. Joga bola!